Eu gostei do teu som, notei sua dor e ser seu pai Talvez um amor, uma vida feliz junto de você Assim eu sonhei, mas nada eu fiz pra ter você pra mim Nada eu fiz pra ter você pra mim Eu de seu batom, o rei sua cor, tiras contei, confesso infeliz Assim eu pensei, quem sabe você vai gostar de mim Até descobrir quem sou Eu não sou ninguém, até descobrir quem sou Não sou ninguém Não tô nada bem, acho que sempre foi assim O boxing acabou, melhor ligar no F.C. Não tô nada bem, acho que sempre foi assim O boxing acabou, o melhor cargo é F.C. F.C. Obrigado.